Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre quilômetro de vantagens. É do Ipiranga, tem benefícios? Tem também. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Gabriel, tenho 22 anos e sou do Rio de Janeiro. Eu sou um dos jovens aí que são muito fã do cartão roxinho, o famoso Nubank. Eu creio que deve ter muita gente aqui também no canal que deve ser fã desse cartão, principalmente a galera mais jovem, né? Nessa minha trajetória de Nubank eu queria muito uma coisa, migrar meu cartão do Gold para a versão Platinum. Vi várias dicas na internet, umas falando que você tinha que viajar, assinar o programa de pontos, mas graças a dicas do Leandro Vieira eu consegui migrar meu cartão da versão Gold para a versão Platinum do cartão. Olha só. Quando a gente fala de educação financeira, a gente fala também de benefícios. Falamos de ganhar quilômetro de vantagens e falamos também de ganhar milhas, ganhar cashback, ganhar produtos. O que tem de bom no quilômetro de vantagem? É um programa bom? Vale a pena eu baixar o aplicativo, preencher um cadastro e ser aprovado aí? Junto ao quilômetro de vantagem? Tem cartão de crédito? Tem também. Que versão? Internacional e Platinum. Vale a pena ter esses cartões do Ipiranga? Vamos conhecer também. Acompanha comigo então na tela do vídeo o aplicativo quilômetro de vantagem. Gente, vocês estão vendo aí que eu tenho no meu quilômetro de vantagem um saldo de 4.691 quilômetros. Pontos que eu posso trocar por produtos, benefícios junto ao aplicativo quilômetro de vantagem. Eu preciso ter um carro para poder ganhar o quilômetro de vantagem? Não. Não precisa ter um carro exatamente para ter o quilômetro. Logicamente, se você abastecer nos postos Ipiranga, a sua chance é muito maior em ganhar mais pontos. Mas você pode ganhar quilômetro de vantagem com os produtos comprando nas lojas, por exemplo, dos postos Ipiranga. E outras opções de ganhar quilômetros de vantagem junto aos postos Ipiranga. No entanto, por exemplo, se você fizer o cartão do posto Ipiranga, o Internacional ou o Platinum, você também ganha usando o cartão quilômetro de vantagem. Vamos conhecer então os benefícios. Clicando na tela inicial, conforme vocês estão vendo, você observa que tem lá postos. Eu posso clicar em postos e verificar os postos mais próximos do Ipiranga perto de casa. Trocar meus quilômetros de vantagens? Então eu teria a opção de trocar nos postos Abasteça AI. Então eu trocaria esses quilômetros por gasolina. Ou nas lojas AM, PM, que é onde eu posso trocar os meus pontos de quilômetros de vantagem. Tá certo? Bike Itaú, Camicado, Gestão de Santinho, Hotéis.com, Latam Pes. É desse que eu gosto. Magazine Luiza, NetShoe, Serasa, Serra Verde Express e Wine. Então são alguns dos benefícios que eu tenho pra trocar. Como nós estamos falando de milhas, então eu quero falar de milhas com quilômetro de vantagem. Bem, receba 100% dos quilômetros usados de volta, exceto para lotes de 10 mil quilômetros. Então vamos entender essa mecânica. Eu vou clicar então neste botãozinho azul. O programa quilômetro de vantagem, Abasteça AI, é um programa de fidelidade com meios de pagamento oferecidos aos consumidores redes Ipiranga e dos parceiros credenciados. Tá certo? Bem, aqui tá o contratinho, tá ok. E aí nós vamos navegar aqui e conhecer o quilômetro de vantagem. Troque seus quilômetros de vantagem. Ele vai me direcionar perguntando se eu quero realmente ser direcionado para o parceiro. E irei então fazer esta operação. Pronto. Estou dentro do quilômetro de vantagem e tem uma promoção que já abre de cara pra mim, que é a promoção 55% de bônus Latam Pass com desconto de 10% no valor dos lotes de mil quilômetros e dois mil quilômetros. Então a promoção é essa, de mil e dois mil quilômetros. Quando eu clico então, se eu comprar, por exemplo, um lote promocional com dois mil quilômetros, vou trocar os dois mil quilômetros. Então, 20 mil pontos Latam Pass, mais bônus de dois mil quilômetros, mais bônus de onze mil pontos Latam Pass. Tá? Taxa de transferência até 12 vezes, 51,75. Limite 50 lotes por mês, máximo de oito lotes por pedido. Tá? E de mil tem ali também as opções. 250 quilômetros tem também. Vou escolher esse que eu acabei de falar, tá? Pra que vocês vejam como que funciona. Aí pede os seus dados, você digita e pronto. Você vai lá e paga e recebe na sua conta Latam Pass. Eu vou mostrar pra vocês uma das promoções que eu usei no meu Latam Pass. Clicando em parceiro, você tá vendo ali, ó, ganha quilômetro de vantagem. Então aparece lá, claro, Tim, Vivo, Oi, né? Renta Car, Clube Extra Farma, Beer Planet, Movida e outras mais. Você vai comprar, fazer um pedido nessas lojas, nessas lojas parceiras, e você vai ganhar quilômetro de vantagem na hora de fazer. Você fala, eu quero cadastrar quilômetro de vantagem. Vai cair pra você quilômetro de vantagem. Caindo quilômetro de vantagem, você troca pelo que você quiser. Ou nas lojas ANPN do Iuspoce de Ipiranga, ou por combustível, ou por outras coisas mais, como até mesmo milhas. Tá certo? Se você quiser também ativar o Conect Car, você vai ganhar 300 quilômetros também, tá certo? Logo do lado, eu tenho aí cartões Ipiranga. Os cartões emitidos pelo Banco Itaú. Desconto, economiza até 8,5% do combustível pelo aplicativo Abasteça AI. 50% em cinemas e teatros do Itaú. Até dois anos sem mensalidade no Conect Car. Olha bem, dois anos sem pagar nada pelo Conect Car. Inclusive, eu participei de uma campanha que estava com três anos grátis. Acúmulo até 8 vezes mais quilômetros de vantagem por R$1 gasto. Cashback de até 3,5% dos gastos em forma de desconto na fatura do seu cartão Ipiranga Plat. Mais benefícios da categoria Prestígio no quilômetro de vantagem e muitos outros benefícios. Tá certo? Caso eu queira solicitar o cartão Ipiranga Plat, eu vou clicar em Peça aqui o seu cartão. Ou diretamente no site do Itaú, ou aqui pelo do Ipiranga. Se eu clicar em escolher o cartão Internacional, a renda mínima e os benefícios são esses. Cartão Itaú Car Ipiranga Internacional Carbono Zero. Renda mínima R$800, anuidade 12 parcelas de R$13,25, o total de R$159. Pontuação R$1 é igual até 8 quilômetros de vantagem. Benefícios? Até 5% de cashback em combustível no aplicativo Abasteça AI. Você sobe para a categoria Prestígio do quilômetro de vantagem com benefícios exclusivos. Assistência veicular 24 horas da Mundial. Benefício Itaú Car, 50% de desconto em cinemas e teatros. Até 4 cartões adicionais sem custos para maiores de 16 anos. Dobre suas chances nas promoções da Ipiranga. E mensalidade de Conect Car Grátis por 6 meses após 6 meses, 30% de desconto. Este para o cartão Internacional. Já o cartão Plat do Mastercard. Renda mínima R$1.500, é uma das menores rendas para um cartão Plat com benefícios como esse. Então, vale muito a pena sim esse tipo de cartão. Anuidade 12 parcelas de R$30, total R$360. Também acaba sendo uma das menores anuidades para um cartão versão Plat. Pontuação R$1 gasto até 8 quilômetros. Até 5% de cashback em combustível no aplicativo Basteça AI. Cashback de 3,5% nos gastos em combustível pelo aplicativo Basteça AI. Cashback de 1% nos demais estabelecimentos, exceto postos concorrentes. Mensalidade Conect Car Grátis por 2 anos. Após esses 2 anos, 30% de desconto. Todos os benefícios do cartão Ipiranga, Internacional, exceto adicional grátis. Anuidade do cartão adicional Plat, custa apenas R$360, 12 de 30, tá? O adicional é grátis. Todos os benefícios dos cartões Mastercard Plat são alguns dos benefícios que tem no cartão Ipiranga Plat. Também junto ao aplicativo Abasteça AI. Gente, vale a pena para quem usa muito os postos Ipiranga, como eu. Adoro usar os postos Ipiranga. Então é um cartão que realmente tem um prestígio legal. Eu acumulo pontos porque toda vez que você vai nos postos Ipiranga escolhido por você e favorito, você ganha pontos quilômetros de vantagem. Então, por isso que eu tenho essa quantidade. Tinha até muito mais, mas eu acabei trocando por pontos Latam. Deixa eu mostrar para vocês como que aparece para mim no aplicativo da Latam quando eu faço a troca. Promoção Black Friday, 55% lote de 2 mil quilômetros de vantagens. Ipiranga, produtos de petróleo. Então, 10 mil pontos. No entanto, eu ganhei mais 5.500 pontos, que é bônus extras Ipiranga, 55%. E se você pagou com cartão Itaú Latam PES, também tem outros benefícios. Então, é uma quantidade de pontos legais, valor baixo que eu paguei comprando milhas e também ganhei benefícios fazendo isso. Então, em alguns casos, é muito vantajoso fazer isso também. Lembre-se de calcular sempre o custo da milha, quanto estão cobrando, quanto você vai pagar, para ver se não é uma pegadinha, tá? Neste caso, não era pegadinha, era uma Black Friday mesmo, tá certo? Gente, espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Nosso canal Pontos do Quilômetro de Vantagem Ipiranga. Vale a pena o programa? Vale a pena sim. É de graça, você não paga nada. Então, tudo que venha para somar é muito bom, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Abraço de hoje vai para Franca, interior de São Paulo. Um grande abraço. Bebedouro, interior de São Paulo. Terra da Laranja, um grande abraço. Matão, um grande abraço para todos vocês aí. Monte Alto, um grande abraço para todos vocês. Ribeirão Preto, um grande abraço a todos aí de Ribeirão Preto. Sertãozinho, um grande abraço para todos vocês. Jaboticabal, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.